Música Vamos lá ver gente, ver onde foi que pegou Esse tiro que já sobeu aqui nessa espingarda 5.5 Espingarda de arco, que lindo Olha Tá, vai, passou raspando o bicho Porra Passou aqui, ó gente Passou aqui raspando Música 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 Acertou aqui, ó Segunda-feira Segunda o que? Terça-feira Acertou aqui E já é só acertar aqui E agora Ferra Pô, vamos aqui Música